Quis fazer com outros pra me esquecer Esquecer o que só eu sei fazer Aí sentiu saudade, aí bateu vontade Bordou a cidade, atrás de maldade Não encontrou quem faz gostoso Só eu que sei fazer um lobby louco Do jeito que tu gosta Do jeito que te faz sentar Só eu sei o seu ponto G E os outros são só H Do jeito que tu gosta Do jeito que te faz sentar Só eu sei o seu ponto G E os outros são só H E os outros são só H Pra tocar no coração Quis fazer com os outros pra me esquecer E esquecer o que só eu sei fazer Aí sentiu saudade, aí bateu vontade Bordou a cidade, atrás de maldade Encontrou quem faz gostoso Encontrou quem faz gostoso Só eu que sei fazer um lobby louco Do jeito que tu gosta Do jeito que te faz sentar Só eu sei o seu ponto G E os outros são só H Do jeito que tu gosta Do jeito que te faz sentar Só eu sei o seu ponto G Só eu sei o seu ponto G E os outros são só H Do jeito que tu gosta Do jeito que te faz sentar Só eu sei o seu ponto G E os outros são só H E os outros são só H E os outros são só H Esse é o garoto do Cruzeiro Chama! E é pra tocar no paredão E ela é um perigo Aciona o meu libido Coração acelera demais E dizem que eu sou louco Que eu tô jogando é jogo Onde quem entrar não sai mais E disse que eu quero sair Eu quero é jogar Jogar, jogar E quando ela vem com aquela calcinha De renda louca pra sentar Ela jogando com a raba É gostosa demais Ela senta pra carai E tem gostinho de babalum O beijo dela é bom demais Ela senta pra carai Ela jogando com a raba É gostosa demais Ela senta pra carai E tem gostinho de babalum E tem gostinho de babalum O beijo dela é bom demais Ela senta pra carai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo do pai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo do papai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo do papai Chamba! Isso é o garoto do piseiro E ela é um perigo Ação no meu libido Coração acelera demais E dizem que eu sou louco Que eu tô jogando É jogo Onde que entrar Não sai mais Que disse que eu quero sair Eu quero é jogar Jogar, jogar E quando ela vem Com aquela calcinha De renda louca Pra sentar Ela jogando com a raba É gostosa demais Ela senta pra carai E tem gostinho de babalum O beijo dela é bom demais Ela senta pra carai Ela jogando com a raba É gostosa demais Ela senta pra carai E tem gostinho de babalum O beijo dela é bom demais Ela senta pra carai Cê tá no colo, vai Cê tá no colo do pai Você tá no colo, vai, você tá no colo do papai E é pra tocar no paredão, no paredão Chama! Isso é o garoto do terceiro Adoro quando você vem chegando na balada E toda produzida, toda, toda maquiada De saltinho, quinze, vestido pra provocar Como você é linda Adoro quando você vem chegando na balada E toda produzida, toda, toda maquiada De saltinho, quinze, vestido pra provocar Como você é linda Adoro seu jeitinho de andar Adoro seu jeitinho de falar Adoro seu jeitinho de sorrir Adoro quando você olha pra mim Adoro seu jeitinho de andar Adoro seu jeitinho de falar Adoro seu jeitinho de sorrir Adoro quando você olha pra mim Pra apaixonar seu coração Adoro quando você vem chegando na balada E toda produzida, toda, toda maquiada De saltinho, quinze, vestido pra provocar Como você é linda Adoro quando você vem chegando na balada E toda produzida, toda, toda maquiada De saltinho, quinze, vestido pra provocar Como você é linda Como você é linda Adoro seu jeitinho de andar Adoro seu jeitinho de falar Adoro seu jeitinho de sorrir Adoro quando você olha pra mim Adoro seu jeitinho de andar Adoro seu jeitinho de falar Adoro seu jeitinho de sorrir Adoro quando você olha pra mim Como você é linda, como você é linda Como você é linda, como você é linda Como você é linda, como você é linda